Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui do plenário, quem nos acompanha da TVL, muito boa tarde. Inicio este pronunciamento agradecendo aqui a presença do presidente da Fesport, o Vadinho, que teve a cortesia, o cavalheirismo e o cuidado de vir aqui na cidade de Blumenau e convidar pessoalmente desta tribuna a todos os vereadores e os blumenauenses para o evento de abertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que ocorrerá no dia 3 de novembro, na cidade de Lages, onde serão os jogos. Mas esse cuidado que ele tem aqui é aquele cuidado que nós reclamamos de muitos secretários municipais e de outras entidades de Blumenau, de vir aqui, de comunicar aos vereadores, de comunicar à sociedade pela casa do povo. Então aqui eu quero agradecer a cortesia e o cavalheirismo do presidente da Fesport em vir aqui fazer este convite. Também quero falar da sessão de ontem e fazer um cumprimento muito especial ao vereador Yentes Mantal, proponente da semana em celebração à reforma e também proponente daquela sessão solene que aconteceu ontem aqui. E nós tivemos uma oportunidade de ouvir diversos pensadores e de refletir sobre maneira acerca da proposta da reforma. E se imaginamos 500 anos atrás, o fato de traduzir a Bíblia Sagrada, considerado subversivo, que até então era só escrito em latim e distribuído de forma muito pequena para poucas pessoas, para que poucas pessoas tiverem acesso, Martin Lutero, com coragem, com determinação e perseverança, acreditava que devia defender antes de tudo a verdade. E é isso que nós devemos fazer, esse exemplo que nós devemos seguir. A comunidade luterana tem um papel importante e decisivo na cidade de Blumenau, desde seus primórdios, desde a colônia implantada pelo doutor Blumenau. Então quero parabenizá-lo, vereador Yentes, quero parabenizar a toda a comunidade luterana, aos pastores que estiveram aqui também, trazendo a sua mensagem. De fato, foi uma belíssima sessão que nós pudemos acompanhar. E também está sendo distribuído um encarte especial, chamado Do Caminho, que é um encarte da comunidade luterana, da ICLB, e que vale a pena a leitura, porque ele é muito enriquecedor. Então, quem quiser conhecer esse material, tem aqui, é muito bonito mesmo, muito bem feito, ele é didático, ele traz com verdade a obra do Martinho Lutero e de outros reformadores, fala sobre a vida do Lutero e vale a pena ser lido, para que nós enriquecemos o nosso vocabulário acerca da reforma. Mudando aqui o assunto, eu gostaria de convidar aquelas pessoas que foram, fizeram parte do Grupo Escoteiro Leões de Blumenau, a participar no próximo sábado, dia 28, a partir das 14 horas de uma tarde de lembranças do Grupo Escoteiro Leões. Eles completarão no próximo ano, dia 13 de agosto de 2018, 60 anos de atividades aqui em Blumenau, foi um grupo escoteiro que teve uma influência do Lions, vereador Matias, que foi criado pelo Lions de Blumenau e tem 60 anos de atividades, e farão então uma tarde de lembranças e eles estão convidando todas aquelas pessoas, assim como eu, que fizeram parte do Grupo Escoteiro ou amigos do Grupo Escoteiro Leões, a participar desta tarde de lembranças, às 14 horas, lá na sede do Grupo Escoteiro Leões de Blumenau. Ainda como outros vereadores fizeram, eu quero destacar os números do Oktoberfest. Já foi falado aqui por diversos vereadores, a organização, o asseio, a gastronomia, a festa e também os números. Alguns vereadores puderam aproveitar bastante, aqueles que não têm filhos pequenos puderam ir com mais frequência, mas de fato, mesmo os dias em que havia um número próximo da lotação, aquele estabelecido entre o governo de Blumenau e o Ministério Público, que é de aproximadamente 40 mil pessoas, havia possibilidade de caminhar lá dentro, de consumir, eventualmente nos sábados mais lotados, alguma dificuldade, mas sem nenhum incidente dentro da festa. Então, uma festa pelo qual passaram 568 mil pessoas, mostra que não só o turista, como o Blumenauense também prestigia a festa. Concedo a parte e a Vossa Excelência. Com a permissão do orador, o vereador Gilson de Souza, em a parte. Vereador Silvio, parabéns por trazer esse assunto. Eu, de fato, fiquei impressionado, aceitei o desafio do Ricardo Stoddick, porque há muitos anos eu não ia ao final de semana, nas festas, porque me trazia aquela imagem de apertado, uma coisa desconfortável, enfim, pessoas se esbarrando, mas eu fiquei impressionado. Mesmo com o movimento, a organização da festa, a limpeza, a segurança, enfim, realmente é fantástico. Eu fiquei realmente impressionado e parabéns ao Ricardo Stoddick, realmente tem um belíssimo trabalho e a festa realmente mostrou que qualificou. Houve uma qualificação nesses últimos anos impressionante da festa, organização mesmo, dos desfiles, enfim, e a comunidade de Blumenau, e eu vi muitos alunos, muitos jovens, compraram a festa como algo. E pessoas que a gente conhece, que realmente vale a pena ir, porque qualificou, tem segurança, tem qualidade na limpeza, ou seja, tem organização e realmente eu fiquei impressionado. Fui com um olhar crítico e realmente foi aprovado e olha que eu sou bem crítico nesse sentido. E realmente está de parabéns o secretário Ricardo Stoddick. Muito obrigado, vereador Gilson. Houve, na década de 90, talvez uma propaganda equivocada acerca daquilo que era a Oktoberfest e da sua proposta. Fez-se divulgar pelo Brasil que era uma festa de bagunça, que era uma festa de bebedeira e foi, ao longo desses anos, da década de 90, atraindo um público que vinha para bagunça, para bebedeira e que ficou impossível de ser frequentada pelo blumenauense naqueles anos. Foi uma proposta vendida de forma muito equivocada. E nos últimos anos, então, houve um resgate que começou, falando de forma justa, no governo João Paulo Kleinobing e tem seguido esse resgate cultural, gastronômico, familiar, no governo Napoleão Bernardes. A V. Exª me concede mais um minuto, por gentileza, para concluir? Mais dois minutos. Muito obrigado. Para concluir o tema do Oktoberfest, então, eu tenho a convicção plena e absoluta de que caminhamos de forma muito correta. Todo o comércio, a hotelaria vibram com a Oktoberfest, com as possibilidades que a Oktoberfest trazem a Blumenau, mas, fundamentalmente, o que eu acho bonito de ver é o blumenauense participando dos desfiles, participando das festas, celebrando as tradições da cidade de Blumenau, celebrando o que é nosso, independentemente de que acham os outros, é uma celebração típica da cidade de Blumenau, que nós construímos ao longo de três décadas, mostrando para o Brasil que temos uma capacidade de fazer uma das mais belas festas do nosso país. E, no final, no último domingo, foi feito um encontro entre aquelas pessoas que produziram cerveja no dia dois dos cervejeiros artesanais, ou melhor, caseiros, e acho que tem uma imagem ali, eu me encontrei com eles, e daqueles dez grupos de cervejeiros caseiros, a partir do momento da lei de incentivo à produção artesanal, pretendem se regularizar. E, se regularizando, eles gerarão emprego, gerarão renda e fortalecerão ainda o turismo na cidade de Blumenau, lastreado pela produção de cerveja artesanal. Então, do começo ao fim, a Oktoberfest foi um grande sucesso, de valorização também dessas pessoas que fazem o que é um ícone da nossa festa. E, por final, eu quero destacar uma iniciativa. Eu fui convidado, mas, infelizmente, não pude participar, que foi o Itopava Hof. E, quem sabe nós possamos dar, Vila Itopava Hof, quem sabe nós possamos dar mais atenção para que, no período da Oktoberfest, consigamos atrair para a Vila Itopava e para outros clubes, também de Cassetiro, aqueles que preservam estas tradições, o movimento dos turistas. Então, eu quero cumprimentar os organizadores do Itopava Hof, que aos finais de semana buscaram atrair moradores da Vila Itopava e turistas também. Mas eu quero chamar a atenção dos vereadores, da comunidade e quero me colocar à disposição para auxiliar nesses eventos durante a Oktoberfest. Parabéns. Muito obrigado. Na tarde de hoje, arei, senhor presidente. Obrigado, presidente.